As Aventuras de Mike Me passou, eu vou ir. Tá. É, agora descansa na geladeira por 30 minutos. Ai, até que enfim. Ó, Nando, o que você tá fazendo? Você que disse que era pra descansar na geladeira. É a massa do bolo, Nando, não você. Ah... Vixe, não vai caber não, vou tirar esse coco. Vixe. Eita. Vou contar pra mamãe. Oh. O quê? Oh. Pega o pote de doces pra mim e eu não falo nada do vaso. Tá, eu vou pegar. Yay! Doce, 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 doce. Filha, e esses doces aí? Foi o Mike que me deu. Mike! Meu vaso! Vixe. Nando, se concentra. Essa é a partida mais importante da noite. Tô super concentrado, Mike. Uhul. Vai, Nando, joga sério. Parece que tá jogando com uma mão só. Ah, Mike, eu preciso te falar uma coisa. Vai. Minha mão ficou presa nesse pote. Tá bom, te ajudo. Tive uma ideia. Eu seguro e você puxa com força, ok? Ok. Ai, eu desisto. É impossível. Já volto, meu bebê? Dona Amanda, não acredito nisso. Me conta mais. E da onde saiu esse cavalo, gente? E aí vão precisar reformar a casa. Ainda bem que aqui em casa não acontece nada de estranho. Então tá, tá, tá. Vou lá terminar de fazer o almoço. Outra hora a gente se fala, tá? Tchau. A humana tá vindo. Filho, o almoço tá quase pronto, tá? Quero ver você comer tudinho. Tô indo no mercado fazer umas compras. Vocês podem limpar a sala aqui? Tchau. É, sobrou pra gente, filhota. Bora limpar. Mas limpar é chato. E cansa. E é chato. Aqui temos quatro panos macios, a fita 3.000 e os sapatinhos do Robson. A gente faz isso. Mas o Robson é um molenga. O Robson só se mexe por comida. Olha a comida, Robson. Quer um fetisco, Robson? Esconte a comida! Esconte a comida! O Robson tá doendo, pai! Gente! O que aconteceu aqui? Ai, estou há três meses tentando montar esse castelo de cartas. Hoje eu vou com sentido. Me passa a asa, Nando. Toma. Cola. Aqui. Agora me passa o instrumento. Aqui. Obrigado. E o que é isso? Uma flauta. E por que raios teria uma flauta no nosso foguete? Vai que o astronauta quer tocar uma música. Eu pedi a unidade de instrumento do foguete. Olha o que eu achei! É, peça que falta! Pega ela! Yeah! Vou encaixar! E devolve isso! O que é isso que eu tô fazendo? Tá bom! Vou encaixar aqui na sua peça estúpida! Não faz isso! Ficou pronto! Eu consegui! Eu consegui! Não! A Valentina távindo pra fazer o trabalho da escola. Tô nervoso, preciso me acalmar. Minha mãe disse que suco de maracujá acalma. Não custa tentar. Ai, não! Já tô indo! Oi, Mike! O que aconteceu com a sua roupa? Ela não pode saber que você derrubou suco igual uma criança de três anos! É... eu tava fazendo umas flexões... Faz sentido! Entra! O que você acha do tema da nossa redação ser sobre... o período jurássico? Eu gosto de dinossauros! Ô, Mike! Essa cueca de dinossauro já deu, né, filho? Tá furada! Eu posso jogar fora... Parece que você gosta mesmo de dinossauros, hein? Vamos lá, Nando! Vamos rever mais uma vez o nosso plano! Primeiro, você vai se vestir de unicórnio pra distrair a minha irmã! E com ela distraída, eu vou lá e pego a varinha dela! E eu posso relinchar como um unicórnio! Nossa, Nando! Você tem talento, hein? Tá! Partiu o plano! Ah! Oi, Nando! Não deu certo, mãe! Vai lá tomar chá com ela! Mas eu não gosto de chá! Vai, Nando! Hum! Que chá delicioso! Mas nem tem chá aí! É tudo de mentirinha! Nando, você é um péssimo, a gente secreto! Olha ali! Onde? Corre, Nando! Conseguimos! Ai, 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 vocês têm muito o que aprender! 15, 29 e 300 mil! Da onde você tirou tanto dinheiro? Ai, eu tô vendendo pulseiras na escola! É o meu novo negócio! Hum, eu vou pensar em alguma coisa também! Afinal, videogames não caem da árvore! Ai, não! Tá! O que eu poderia vender? O que eu poderia vender? Ah! Já sei! Coxinhas! Todo mundo ama coxinhas! Agora, é só esperar os clientes! E aí, Mike? Que bom que você tá aqui! Ó, cuida das coxinhas pra mim! Eu vou pegar os guardanapos lá dentro que eu esqueci! Eu vou cuidar das coxinhas! Hum! 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 Ué! Cadê? Elas estavam aqui! Mando! Cadê as coxinhas? Você comeu tudo? Mike! Eu não sei o que aconteceu! Amadores! Hum! 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 Ah! Hum! A super heroína, a priminha e a gigante ataca novamente! Ah, Mike, se priminha irritante é o apelido da sua irmã, qual é o nome dela? Ué, não, eu pensei que você sabia. Na verdade, eu não faço ideia. Ah, o nome dela é... Ai! O que é isso? Basta aqui! Todos chamam ela de priminha irritante, mas ela é irmã do Mike, não é a prima. Irritante ela é. Mas prima? Prima de quem? Tô confuso. Nossa, Nando, minha irmã é muito irritante. Dessa parte eu já sei, eu queria saber o nome dela. Ah, o nome dela é... Peguei meu primeiro leitãozinho! Leitãozinho? Bora te colocar com os outros porquinhos! Não! Mas, e o nome dela? Nando, prendeu os parafusos? Sim, Mike. Ok, agora é só... Tinha prendido bem, hein, Nando? A cola deu certo? Oh, Mike... A cola grudou na minha mão. É... Agora, com a fita, parece bem confiável. E aí, meninos, precisam de ajuda? Não, não. Tudo sob controle. Ué, Jane, você é aqui? Ah, eu sou vizinha do Mike. E essa é a azeitona. Estamos o dia todo tentando colocar essa roda, mas é impossível! Deixa eu ver. Prontinho. Tá consertada. Como você conseguiu? Tchau, meninos! E ela nem usou a cola, Mike. Seu personagem usa boné? Não. É... Seu personagem gosta de banana? Como é que eu vou saber? Sei lá. Vê se ele tem cara de quem gosta de banana. Ah, Nando, para com isso. Ah... Ah... Sua personagem usa um laço na cabeça e... É linda. Estamos falando do jogo ou você tá descrevendo a Valentina? Valentina? Eu não. Não tem ninguém aqui falando da Valentina, não. O Mike gosta da Valentina! Para com isso, Nando! Então, você gosta da Valentina! Agora ela sabe. Relaxa, Mike. O que ela poderia fazer? Ela só tem seis anos. É... Tem razão. Vamos comer alguma coisa. Tá, vamos lá. Mike! Olha quem tá aqui! Às vezes eu tenho muito medo da sua irmã. Ô, Mike! Você viu a minha... O que que é isso? Isso o que é? Vem cá! Rápido! O que que é isso? Eu tenho 98% de certeza que é uma perna de galinha robô! Isso não é uma perna de galinha robô! É um garfo de jardinagem de anão de jardim! Já sei! É o pé de um unicórnio robô! Mas unicórnios não têm pés. Têm cascos. Ixi! Minha teoria tá furada! Hum! Pera aí! É o braço de um pterodacto no robô! E entrou pela janela do quarto direto da pré-escola! É pré-história, não pré-escola. Mas tudo faz sentido agora! Hum! Somos muito Sherlock Holmes! Ah-ha! Finalmente te encontrei! Eu tô aqui, papai! Meu coçador de costas! Ai! Isso é muito bom! Eita! Nando! Podemos começar o filme logo? Eu acho que eu vou no banheiro antes. Para com isso! Você já foi três vezes! Eu quero ver esse filme! Ah, pneu fantasma! Mike, você não quer colocar no desenho? Para, Nando! É só um filme! Não existe um pneu fantasma na vida real! O pneu fantasma! Oh, Nando! Foi só a porta que bateu por causa do vento! Tem certeza! Claro! Tudo tem uma explicação! Você acha que eu devia ligar para o meu tio? Quê? Pra quê? É que meu tio é borracheiro! Oh, Nando! Presta atenção no filme! O pneu fantasma! Nando! Vem cá! Me explica a relação de um trovão e um pneu fantasma! É! Não faz sentido, né? Oh, Mike! Hum! Liga para o seu tio! Mais uma gambiarra feita! Uma cadeira com pneus! Ué! Cadê os meninos? A capivara é o maior roedor do planeta! São animais mamíferos conhecidos por serem muito sociáveis! Silêncio humano! Uma espécie nativa da América do Sul! E vivem em locais próximos à água! E estes animais são herbívoros! E adoram comer capim! Capim! Eca! As capivaras são conhecidas por serem animais pacíficos e muito tranquilos! Em relação aos humanos, as capivaras os respeitam bastante! Oh, Robson! Por que você é o contrário de tudo isso? E está começando o campeonato de melhor animal de rua! Do meu lado esquerdo, pesando 30 quilos e com uma fome jamais vista, Robson! A capivara! E do meu lado direito, a gata mais rápida do oeste! Com vocês, a azeitona! Quem for até o fundo do quintal e voltar primeiro, ganha! Em suas marcas, preparar já! Já sei! Ei! Isso vale? Mas é claro! Olha, Robson! Um lanche! Como você fez isso? Nada motiva mais o Robson do que um bom lanche! Eu sou uma princesa unicórnio! Se mexa, senhor unicórnio! Ah! Justine! Robson! Acabou a paz! Você quer brincar comigo? Que bom que você quer! Vamos, seu moenga! Vai ser legal! Vou te preparar! Você tá lindo! Não gosto nada disso! Agora vamos para a aula de hipismo! Yeah! Vai, Nando! Faz a manobra! Eu tô tentando, Mike! Quais as chances? O que a gente faz agora? Vamos ligar pro mecânico! Cocheta! Como assim? Nenhum mecânico disponível? Às vezes eu queria só fazer isso e resolver tudo! Olha o pneu! Mike, por que você não fez isso antes? Esse aqui é o Aeroforce 2.0! Eu posso pilotar? Ele chega a 20 metros de altura! E eu posso pilotar? Conseguimos fazer 15 manobras aéreas com ele! E eu posso pilotar! Ah, ele vai ficar paradinho aqui na mesa! Ah, nem queria mesmo! Olha o aviãozinho! Ah, mas gente, você comeu o avião inteiro! O bebê comeu o avião inteiro! O bebê comeu o avião inteiro! Sim, comeu tudo! Nossa! O Mike não vai gostar nada disso! Ué, o Mike? O bebê comeu o seu avião, Bobo! Quê? Como assim? O bebê comeu! Mas isso nem faz sentido! Ué, mas o meu avião tá ali! Ué! Mas... Hora do cachorro quente! Eu amo o cachorro quente! Olha, ali tem uma capivara quente! Tá bom, tá! Ó, nós temos salsichas, ketchup, mostarda, batata palha... Ah, o pão ficou na cozinha! Pode pegar pra gente, Nando! Deixa comigo! Pão, pão... Ah, ali! Ah! Ai! E agora? Mike, temos um problema! O que foi, Nando? A azeitona me assustou e eu deixei os pães caírem no chão! Você tem medo de azeitona? O Nando tem medo de azeitona? Azeitona é o nome da minha gata, mas eu quero ver onde isso vai dar! Peraí, deixa eu fazer um teste! Azeitona! O Nando tem medo de azeitona! AAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAAA!